Bom dia! São oito e pouco da manhã, né? Aí no Brasil, oito e vinte e três, aqui, finzinho da tarde. Mas, ontem eu tava assistindo um recorte de uma entrevista do Caio Blá, e o entrevistador pergunta pra ele, né? Você prefere convencer ou ser convencido? E a ideia é brincar um pouco a partir dessa ideia, né? O que é melhor? Convencer ou ser convencido? E aí, nessa série de fazer vídeos mais curtos, mais frequentes, nessa reta final aí de encerramento aí do Segundas 11, que a gente vai até o episódio 100, e aí a gente deve, pelo menos, fazer uma pausa, né? Mas com essa ideia de dar continuidade com esses episódios curtos, com essas reflexões, né? Momentos de reflexão. Então, continuem à vontade pra trazer perguntas, questionamentos, dúvidas, porque elas podem ser, efetivamente, o disparador pra vídeos curtos, que não necessariamente vão esperar uma segunda-feira. Mas também poderão ser usados aí nessa reta final do Segundas 11. Mas então, voltando, né? Você prefere convencer ou ser convencido? E o que ele traz, né? É que, numa discussão saudável, onde existem argumentos, onde existe contraponto, informação, um respeito de colocação, um debate de ideias, né? Ele prefere ser convencido. Porque, quando você é convencido, aquilo significa que você pegou tudo que você já sabia, né? Somou alguma coisa e foi a uma nova conclusão, né? E aí, eu lembrei também de uma fala de que a melhor negociação é quando os dois lados saem perdendo. que é dessa capacidade de olhar pra dois polos diferentes, né? Dialogar. Então, pra isso, precisa do diálogo, né? Os dois lados precisam estar abertos ao diálogo e precisam estar fundamentando a sua discussão, né? Com base em verdade, com base em fato, com base em questionamento, né? E, principalmente, com base em respeito. Que não adianta também eu estar super bem fundamentado e não respeitar o outro no diálogo, porque senão também não vai pra frente, né? E aí, por exemplo, a comunicação não violenta tem coisas fantásticas nesse sentido, de favorecer a comunicação, evitando a reatividade do nosso sistema de luta, fuga e congelamento, que vai sempre, quando disparado, dificultar ali a possibilidade de comunicação e entendimento, né? Então, o que isso tem a ver com a melhor negociação é quando os dois lados saem perdendo? É quando os dois lados cedem em algum ponto e encontram uma vertente em comum, né? Então, por um objetivo maior, eu cedo um pouquinho aqui, você cede um pouquinho ali e a gente encontra um objetivo em comum, né? Pra isso, precisa ter disponibilidade de diálogo, né? Então, isso não se faz no grito. Isso se faz no diálogo e isso se faz acreditando que o outro lado também tem algo ético bom a ser contribuído, algo ecológico numa linguagem da PNL, né? Algo que é bom pro sistema. Então, se o outro tá mal intencionado, não dá certo, né? Ou se o outro não, o outro, você, qual que é um dos lados, né? Se algum dos lados tá mal intencionado, isso não vai dar certo. Se algum dos lados não consegue encontrar no outro esse objetivo, né? Então, esse objetivo ecológico, esse objetivo sistêmico que é bom pro todo. Então, por exemplo, vou trazer alguns exemplos mais do contexto da psicoterapia, porque aí eu vou fazer essa ponte pro lado da psicoterapia ainda, né? Mas, então, o que que tem em comum? Eu lembro uma discussão que eu tive com uma discussão saudável, né? Porque hoje em dia o que não falta é discussão não saudável. Mas a discussão, o diálogo, o debate de ideias, a princípio, deveria ser saudável, né? Pra gente crescer enquanto sociedade, enquanto ser humano. Mas, então, por exemplo, a gente tava discutindo aqui que é melhor, né? Um sistema de saúde público ou um sistema de saúde que vem acontecendo muito das OSCIPs, né? Das organizações de saúde, né? Das O, S, O... É, que é um outro nome de OSCIP voltado para a perspectiva da saúde. Então, que é uma entidade privada com finalidade pública, mas que é administrado pela iniciativa privada. Então, quem é melhor administrando um hospital, um posto de saúde? É o setor público ou é a iniciativa privada? Os dois podem ser ótimos e os dois podem ser péssimos. Então, se você tem uma iniciativa privada que tá ali focada em lucro, em redução de custo, isso vai impactar na qualidade do atendimento. E isso vai gerar uma má qualidade de atendimento, né? Da mesma forma, se eu tenho uma máquina inchada, sem avaliação, sem controle de gestão e qualidade, isso também vai gerar um custo muito alto e não necessariamente trazer um bom resultado ali para a população. Então, nos últimos anos, pelo menos em Minas Gerais, onde eu participei ativamente dentro do SUS, foi-se implementado uma série, nos últimos anos não, né? Porque já tem um tempão que eu saí, né? Mas na época que eu tava lá, não sei como que isso ficou depois, uma série de ações de qualidade da gestão pública, né? Tanto que, na época, Minas era uma das principais referências em SUS. Tinha muita coisa a ser construída? Tinha. Mas tava caminhando, em geral, muito melhor do que todos os outros estados. E isso a gente ouvia de pessoas da ponta, né? Então, por exemplo, nos grupos nacionais de discussão, o pessoal que transitava em diferentes estados fazendo esse tipo de comparação. No sentido de onde tem boas experiências pra gente aprender com elas, né? Então, uma administração pública com uma gestão eficiente vai trazer uma redução de custo e uma boa qualidade, né? O inverso vai precisar ainda de um processo de construção. Então, quais vão ser as medidas administrativas de gestão, de controle, né? As agências de regulamentação, por exemplo, né? Que vão ser eficazes e como vão funcionar de forma eficazes pra garantir que a gestão privada seja eficiente no serviço público. E aí, até agora, eu não conheço nenhum caso de controle de sucesso. Se a gente pegar, por exemplo, a telecomunicação, a coisa, tudo bem, espalhou, espalhou, mas a qualidade é péssima. Eu, pelo menos, já tive problema com todas as, todas, todas. Eu já passei por todas ao longo dos últimos 20, 30 anos. Eu já passei por todas as operadoras de telefonia que estavam nas regiões onde eu morei. E eu tive problema com todas, né? Por quê? Porque as agências reguladoras não são efetivas. Hoje em dia, você não faz uma questionar na tela e tem que ter o problema mais ouvido mais. Isso funcionava lá no inicinho, né? Então, por que as agências de controle deixaram de funcionar? No inicinho, até funcionavam. Então, tem aí um aprendizado a ser construído pra garantir a qualidade do serviço. Significa que não pode? Não, pode ser que isso seja encontrado. Mas a questão é como garantir a qualidade do serviço. Então, o que você constrói pra que a administração privada mantenha a qualidade? O que você constrói pra que a administração pública seja efetiva e de baixo custo? Então, é sempre... Não tem certo e errado. Por isso que a melhor negociação é onde os dois lados perdem. Então, de repente, eu abro mão da administração pública, mas a pessoa que defende a administração privada aceita um controle mais rigoroso e eficiente, mais bem financiado, talvez, pra que seja eficiente esse controle pra garantir a qualidade do serviço. Então, abriu mão dos dois lados. Ou da mesma forma. Não, eu abro mão da administração privada, mas você concorda com uma estrutura de fiscalização e de controle de gestão eficaz dentro do serviço público. E até hoje, as melhores iniciativas que eu já vi nesse sentido, que foram mais eficazes, mais felizes, vamos dizer assim, no resultado, tem a ver com mobilização popular, com mobilização da comunidade. Então, por exemplo, é a escola que os pais se envolvem e fazem parte desse processo de cogestão. A política de humanização preconizava muito isso dentro da assistência em saúde, por exemplo. Em alguns lugares, teve resultados muito interessantes de melhoria da gestão, de melhoria do resultado, de melhor atendimento, de diminuição de fila, a partir dessa integração e desse diálogo com o usuário. Assim como na escola, com os pais dentro da escola. Então, como que a comunidade se mobiliza assumindo responsabilidades junto com o setor público, por exemplo? Seja para fiscalizar o próprio serviço público, seja para fiscalizar o serviço terceirizado através da iniciativa privada. Os melhores caminhos que eu conheço são através dessa mobilização coletiva e local. local, quanto mais local, melhor. Por quê? Porque eu não vou, vamos dizer assim, fazer vista grossa para aquilo que vai impactar na minha saúde. Eu não vou fazer vista grossa, estou usando vista grossa como um termo bem genérico, tá, gente? Sem necessariamente pressupor uma má intenção por trás disso. mas naquilo que vai impactar na educação do meu filho. Então, eu acho que essa capacidade de diálogo ela é extremamente importante. E como que isso tem a ver com a psicoterapia, né? O que que essa capacidade de diálogo que pode ser vista externa tem a ver com psicoterapia? Como que a gente traz essa perspectiva e como que a gente trabalha essa perspectiva de diálogo dentro da psicoterapia? Muitas vezes isso vai aparecer dentro da lógica dos nossos conflitos internos. Então, a gente tem sentimentos contraditórios. A gente tem ideias conflituosas. A gente se questiona sobre coisas. E como que a gente consegue, então, encontrar um melhor resultado a partir disso? A partir desse diálogo interno. Como que eu olho, por exemplo, fazendo até uma ponte com o setembro amarelo, né? Eu tenho uma ideação suicida, então, um lado, uma parte minha que traz essa ideação suicida, que está ali representando uma completa falta de esperança, né? Mas que quer encontrar uma saída. Que o suicídio é a última saída que ela consegue imaginar. Porque ela perdeu a esperança nas outras saídas. Mas quais são os outros lados? Qual é o lado, por exemplo, que procura terapia, que procura ajuda, que tem esperança? Qual é o lado que traz uma história de força e superação? quais são os outros lados que carregam dores? E como que a gente ajuda a dialogar, negociar, e é lógico que nas terapias de processamento a gente vai levar isso para o processamento, né? Mas como a gente ajuda essas partes internas a se entenderem, a dialogar e encontrarem uma melhor saída? E aí é onde a parte que tem esperança vai acolher e cuidar da parte suicida. é onde a parte que tem força, ao invés de sair tratorando tudo, vai dar um passo atrás e dar espaço para esse acolhimento, entendendo que tem uma dor ali que precisa ser cuidada, que precisa de atenção. E aí a gente vai fazendo e vai trabalhando esse diálogo interno. Então, quando eu vejo uma sociedade polarizada, eu fico me perguntando, e eu vejo isso na clínica, o quanto as pessoas estão internamente polarizadas em um conflito. E aí até que ponto, e aí é uma coisa que eu acredito muito, o que mais está ao meu alcance de fazer em termos de sociedade é ajudar as pessoas a melhorarem os seus diálogos internos, os seus conflitos internos e encontrarem saídas, porque a partir do momento que eu estou melhor na minha capacidade de negociação interna, na minha capacidade de acolher e lidar com os diferentes conflitos internos e os as contradições das minhas emoções, dos meus pensamentos, e conseguir encontrar caminhos em comum, eu também vou conseguir fazer isso mais em sociedade. Então, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.